Eu vou contar para vocês uma história do meu tempo de criança, no tempo que a gente trabalhava de candeeiro. Então, um dia chegou o carreiro lá em casa e falou assim, ô Sodeco, nós estamos precisando buscar uma lenha. Será que dá para o senhor buscar os bois lá para nós buscar a lenha? Eu falei com ele assim, ah sim, nós íamos sim. Aí quando chegou em uma certa altura lá, aí parou em uma porteira, tinha uma porteira lá dentro da mata, aí os bois parou, eu passei na frente. Aí eu segui na frente acompanhando os bois, guiando os bois. Aí quando chegou em uma certa altura lá, por exemplo, aí nós rompemos dentro da mata. Nós corrompemos dentro da mata, aí nós vistou o ranchinho lá todo minoso, eles tinham acendado luz lá em volta do rancho lá, achou que nós tínhamos perdido por lá, né? Ou senão tinha morrido no mato lá de noite. Aí quando nós chegamos lá no terreiro, eles pegou e foram assim, uai, mas o que vocês estavam arranjando que chegou até a hora dessa? Foi um desafio muito grande a concretização desse projeto, porque são 17 centros culturais, com muitas histórias para contar, com muitos trabalhos dentro dessa área de memória e patrimônio, né? Foi uma coisa, primeiro, difícil de entender como é que seria a criação dessa programação, juntando isso tudo, né? Então a gente acionou os técnicos de patrimônio que tem nos centros culturais. São quatro técnicos de patrimônio com uma vivência muito legal, com uma experiência muito legal dentro desse trabalho, né? Desse trato com a memória e com o patrimônio nos centros culturais. Então isso foi um facilitador, né? Porque eles puderam já, com essa vivência, já entender quais seriam os pontos a focar. Eu acessei um projeto social, né? E aí, desse projeto social, eu tive acesso a muita área cultural e artística, que era o projeto Menino Parque, aqui no Parque das Bangadeiras. Tinha muitos profissionais muito fodas, né? A gente pode citar vários que moram aqui na aglomerada da Sé também. E lá eu aprendi a dançar afro, coivando, né? E, na verdade, anterior a isso, eu tinha muita vontade de dançar hip-hop, que antigamente tinha uns grupos culturais de danças urbanas aqui, que era dança de rua, né? E aí eu tinha muita vontade de entrar e tal. E aí eu lembro, velho, que a minha mãe pagava para o meu irmão ir e eu não ia. Eu ficava, assim, a negona dançando lá em cima. Eu estava lá, Júculo, dançava para um lado e eu todo para querer dançar. Aí, do nada, eu falei, ah, velho, eu vou pilhar a minha mente, né? Aí comecei a dançar sozinha na vida, assim. Mas, lógico que está no sangue, né? Porque minha mãe dança desde mil e anos, assim, sabe? Infelizmente, as nossas histórias são apagadas aí, né? Porque se eu acessasse a minha história da minha mãe e da minha avó, com certeza eu acho que eu já estava desde criança nesse corre, assim. Mas, além disso, a gente teve que fazer uma consulta também às equipes, né? Porque nem todos os centros culturais têm técnico de patrimônio, mas todos trabalham com a memória do patrimônio. Então, qual é o olhar daquele equipamento com relação à memória do patrimônio? Então, foi preciso entender isso tudo, né? Aí vem uma segunda parte, que é a parte da produção, né? De como transformar aquilo em realidade, né? Então, por exemplo, eles propuseram a criação de um filme que falasse da experiência dos centros culturais com a capoeira, né? A história de muitos centros culturais se confunde com a história da capoeira na cidade. Tem centros culturais que se criaram por conta das ações de capoeira, né? Tem ações de capoeira que começaram dentro do centro cultural. Tem mestres que começaram a capoeira dentro do centro cultural. E tem centros culturais que começaram por causa da demanda da capoeira. Então, assim, como contar isso sem... É, sem justo. Com as várias expressões da capoeira que tem na cidade. Então, já é um olhar de produção, de roteiro, né? Eles propuseram o roteiro, aí vem a parte da produção que viabiliza aquilo. Então, se a gente pega aí a capoeira e os centros culturais, é quase que impossível dissociar a história de um e do outro. Eles nascem juntos, né? Nessas comunidades. Se a gente for investigar a história de cada um desses 17, a gente vai perceber que a capoeira foi um... Em alguns foi o primeiro. Em outros, assim, foi um dos primeiros, né? Utilizações, ou seja, os grupos de capoeira foram os primeiros ali a pleitear esse espaço, a demandar esse espaço e muito mais do que isso, né? A construir a identidade desses espaços, né? Então, a capoeira sempre esteve presente, ela continua presente. Aqui no Centro Cultural, logo quando inaugurou o Centro Cultural, acho que foi a primeira oficina a chegar e a começar o trabalho aqui. Já são 11 anos de trabalho. O Centro Cultural fez agora 14 anos. Eu fui o primeiro professor a trabalhar capoeira dentro desse espaço. A capoeira, ela é muito forte e muito importante na cidade e também importante nos centros culturais. Lá no Centro Cultural Venda Nova, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos lá o Jabuti. O Centro Cultural foi inaugurado em 2007. E desde a inauguração, o grupo do Jabuti já existia lá. Foi a primeira oficina que começou no Centro Cultural e permanece com muita resistência. E assim, então, esse vídeo que captou, então, os depoimentos desses grupos foi muito relevante, uma ação muito potente da Semana de Memória e Patrimônio. Por exemplo, o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que nome ela teria? Qual o nome ela teria? Lá do Centro Cultural Zilá Expósito. É um projeto maravilhoso. Talvez um dos projetos que mais traga essa importância do trabalho com a Memória e Patrimônio dos Centros Culturais. Porque ele impacta diretamente na história da comunidade. Ele é um projeto que teve como objetivo mudar o nome das ruas do bairro Jaqueline, que as ruas lá chamam rua 1, 2, 3, 4 até 8. As pessoas precisam se reconhecer nas suas comunidades. E o Centro Cultural teve essa sensibilidade de perceber isso. Então, ele foi na comunidade, em cada rua, os técnicos foram em cada rua do bairro e recolheram o nome de pessoas que foram importantes para a construção daquela rua, daquela comunidade, que tiveram um impacto ali, que foram pessoas fundamentais ali. Levantaram vários nomes, fizeram uma eleição. Cada rua pôde fazer a votação de qual nome ela queria. E a gente fez uma proposta com os nomes das ruas. Isso impacta profundamente. Isso é o trabalho do Centro Cultural. E agora, como que a gente faz uma proposta dentro desse projeto, que é tão importante para o Zilá Expósito, para a mostra? Então, teve esse olhar da produção também. De pensar como que a gente poderia programar aquilo. Então, aí, em parceria com o Circuito Municipal de Cultura, a gente conseguiu criar a criação de um painel com o artista Ana Gobel. Mais quatro artistas locais da comunidade do Zilá Expósito. Eles criaram um painel com a pintura do rosto dessas pessoas que foram eleitas para dar nome àquelas ruas. Então, a gente criou esse painel durante uma semana. No dia da programação, a Ana Gobel foi ao Centro Cultural, fez uma conversa com a comunidade, contando como é que foi a trajetória até se chegar àquele painel, da conversa que ela teve com as pessoas, do tanto que foi importante aquilo ali. Então, isso foi a parte programável, né? De transformar uma coisa que já é, que já acontece no Centro Cultural, em programação para a mostra. Acho que esse foi o maior desafio. Legenda Adriana Zanotto